Jeremias, capítulo 1, versículos de 4 a 5 e de 17 a 19. Leitura do livro do profeta Jeremias Vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te e comunica-lhes tudo que eu te mandar dizer. Não tenhas medo, senão eu te farei tremer na presença deles. Com efeito, eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze contra todo o mundo, frente aos reis de Judá e seus príncipes, aos sacerdotes e ao povo da terra. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te, diz o Senhor. Palavra do Senhor 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 31 a 13 e 13 Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, aspirai aos dons mais elevados. Eu vou ainda mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. Se eu falasse todas as línguas, as dos homens e as dos anjos, mas não tivesse caridade, eu seria como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, mas não tivesse caridade, eu não seria nada. Se eu gastasse todos os meus bens para sustento dos pobres, se entregasse o meu corpo às chamas, mas não tivesse caridade, isso de nada me serviria. A verdade é paciente, é benigna, não é invejosa, não é vaidosa, não se ensoberbece, não faz nada de inconveniente, não é interesseira, não se encoleiriza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas se regozija com a verdade. A caridade, suporta tudo, crê tudo, espera tudo, desculpa tudo, a caridade não acabará nunca, as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência desaparecerá. Com efeito, o nosso conhecimento é limitado e a nossa profecia é imperfeita, mas quando vier o que é perfeito, desaparecerá o que é imperfeito. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Agora, nós vemos num espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Agora, conheço apenas de modo imperfeito, mas então conhecerei como sou conhecido. Atualmente, permanecem estas três coisas, fé, esperança, caridade, mas a maior delas é a caridade. Palavra do Senhor. Lucas, capítulo 4, versículos de 21 a 30 Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer Hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunha a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio Médico, cura-te a ti mesmo Faze também aqui em tua terra Tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum E acrescentou Em verdade, eu vos digo Que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria De fato, eu vos digo No tempo do profeta Elias Quando não choveu durante três anos e seis meses E houve grande fome em toda a região Havia muitas viúvas em Israel No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias Se não, a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia E no tempo do profeta Eliseu Havia muitos leprosos em Israel Contudo, nenhum deles foi curado Mas sim Naamã, o sírio Quando ouviram estas palavras de Jesus Todos na sinagoga ficaram furiosos Levantaram-se e o expulsaram da cidade Levaram-no até o alto do monte Sobre o qual a cidade estava construída Com a intenção de lançá-lo no precipício Jesus, porém, passando pelo meio deles Continuou o seu caminho Palavra da Salvação Legenda por Sônia Ruberti